Inspetores, conselheiros, presidentes de entidades de classe e coordenadores de cursos relacionados às engenharias e agronomia estiveram presentes na reunião da governança regional do CREA Paraná. São 42 municípios do sudoeste do Paraná atendidos pela entidade. O objetivo nosso ainda são algumas ações de intensificação. Aqui regionalmente a gente já se reuniu, a gente já definiu o nosso planejamento macro para 2023. Já temos quatro meses de intensificações, temos fiscalizações programadas mês a mês com determinadas atuações e atingir, superar os 2, 3 mil, mas o mais importante não é necessariamente o volume, e sim coibir o exercício leigo da profissão e permitir com que as profissões estejam presentes em todas as atividades que sejam necessárias. A reunião foi na sede da Sociedade Rural de Pato Branco. Contou com a presença do presidente do CREA Paraná, o engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira. O mesmo destacou que este foi um ano positivo para a entidade. É um ano para comemorar muitos avanços. As entidades aqui são muito fortes, realizaram muitos eventos em todas as cidades, as cidades Polo, Beltrão, Pato Branco. Realizaram atividades através do chamado edital de chamamento do CREA. O CREA aporta recursos para que os nossos profissionais, através das entidades, possam se atualizar através de cursos, realização de revistas que trazem conteúdos técnicos e também comemorar a ampliação da fiscalização. Uma fiscalização que colocamos sempre com um objetivo, que ela seja orientativa, preventiva, educativa, que ela traga segurança para a sociedade, que isto é a função do CREA.